O que eu tenho? Ha! O que eu tenho? O bota-fogo caro! Eu tenho, eu tenho uma briga ali na... O cidadão, eu tenho que fazer quatro varelas, eu tenho que fazer umaimentação, eu tenho que fazer um now que eu tenho que fazer! A gente tem que fazer um churro, é que tem que fazer um futebol. Cororó, a gente torcendo também por bota-fogo. Isso aqui é! É bota-fogo, caralho! Depois de novo, você está chorando. Maravilha, Pássio, só deu o dano! E aí, rapaziada, o bicho pegando aqui, bicho. E funcionou, né, querido? Salve, salve, meus queridos, diretamente do Rio de Janeiro pro clássico Botafogo e Flamengo. Vamos que vamos. Ó o almocinho de hoje aqui, rapaziada. Um Subwayzinho e um suquinho. Isso aqui eu trouxe aí de casa, Subwayzinho, comprei aqui. Isso aqui deu R$7,00, agradecer a Deus pela refeição. E você, Botafoguense, atenção. Quer que eu grave o jogo Palmeiras e Botafogo quarta-feira pela Libertadores. Então se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho. Se inscreva pra ter esse jogo e você receber esse vídeo quando eu postar. Então se inscreva, se inscreva nesse botãozinho vermelho aqui, ó. Peguei um hotelzinho aqui bem no centrão do Rio. Se liga, a vestinha aqui, ó. Tá vendo? Bem no centro mesmo. Essa diária aqui deu R$140,00 aqui no centro. Quarto triplo, mas só tô eu. Que atrozão bonito pra caramba ali. E tô indo aqui até pegar o metrô ali, Carioca, pra ir pro Milton Santos. Qual na banquinha? Vamos ver qual que tem aqui, ó. Tem do Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Galo, Palmeiras, Fortaleza, Grêmio, Vasco Fluminense, Flamengo. Jando aqui na estação, caramba, velho. Não tem nindinha, cara. Olha isso, tô vazio, bagulho. Só eu aqui. Vamos que vamos, vamos aí, né? Vamos aí. Rapaziada, pastelzinha aqui de carne e queijo, mais refresquinho de caju aqui, né? Vamos lá na central aqui, né? R$8,00. Chegando no trem, estamos na área aqui, rapaziada. E o clima já um pouco tenso. Botafogo e Flamengo tem uma certa tensão aqui, uma certa não, bastante, na real, das torcidas. Aqui é parte da torcida do Flamengo já concentrada pra caramba. Aqui olha o campo de flamenguista já na área de visitante aqui do Newton Santos, no metrô do lado. Aqui tem a torcida do Botafogo, tá vendo? Descendo por aqui e a torcida do Flamengo já aqui. Primeira vez vindo de 10% assim, visitante. A gente sabe que ultimamente em Flamengo e o Botafogo tá sendo complicado. Vim de trem, vim com a camisa apaisana. 2x0, Mengão. Voto quem? Arrasca aí até Carlinhos. Aqui, ó. Tem flamenguista andando do lado dos botafoguenses ali também. Graças a Deus, por enquanto, tudo certo aqui. Cara do metrô aqui e a torcida presente já nessa parte aqui. Setor Sul. Por que isso vem? Vem, ser presente, ser presente. Pode ser em qualquer lugar a torcida do Flamengo tá. Tem caô, nenhum, tem medo de nada, terror de nada. É casa do Botafogo? A gente tá, pô. É onde é São Januário? A gente vai, pô. Qualquer lugar a gente vai. Onde precisar, torcida do Flamengo. No Nordeste tem Flamengo. Ah, no Sul tem Flamengo. E hoje qual é a vitória? Claro, pô. 2x0. 2x0, a gente vai devolver, pô. E, rapaziada, lembrar sempre prezar pela paz aí, né? Por mais que tenha essa rivalidade muito grande, os dois títulos precisar sempre pela paz, né? Se Deus quiser, o jogo, tudo paz. Lá no prédio tem um flamenguiz que vai ver o jogo do camarote aqui do Litor Santos. Liga. Tem visão pro estádio. E o cara que a vez do Flamengo vai conseguir ver de camarote, velho. Torceiro do Botafogo andando aqui, a gente vai entrar no setor Leste Superior. Setor onde fica a parte de baixo, tá organizadas ali. O Botafogo já provocando o Flamengo que vai entrar aqui no setor Leste, ó. Esse aqui gosta pouco do Botafogo, Felipe. Caralho, na hora que mata parte, né? O que é o melhor pra você fazer a tua fézinha? Essa aqui, ó. KTO, cupom. FUTMUNDO. Se você quer 20% de bonde, você ajuda o canal fazendo isso também, mas sempre com responsabilidade. Você pode ir lá botar de graça seu cadastro, botar, né, o quanto achar lá, mas bote sempre um pouquinho. Aquilo que não tem problema caso você perca, né, que sempre com responsabilidade pra morte de 18 anos, fechou? KTO, cupom, cupom, FUTMUNDO. 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 Um maço apagado na batalha para nos ensinos. O Mozaque 3 vem para o escudo do Botafogo nessa recepção da torcida. Primeiro Paulo Santos ali se estendiando aqui no estádio. Assim, o Botafogo do Flamengo, o Flamengo contra o Flamengo. A torcida do Botafogo é a qual é essa. NG, Santana, aqui no setor Leste Superior que está bastante cheio. Se inscreva no canal, querido, você Botafogo é esse Flamengo. Se inscreva no canal Espatuza Vermelho para eu fazer mais jogos aqui no Rio de Janeiro. Se inscreva, querido, de graça, se fortaleça o canal, eu vou ficar muito feliz. É um canal humilde, faz o que eu faço de coração para você. O Santos! O Botafogo passou por Jardiminha. Olha lá que dá a minha abaixo, isso aqui. É isso, velho! Nossa, o bagulho! O otor Filho! Ainda pode expo de Ongur. Ainda pode expo de Ongur. Portugal da divisão, olha lá que dá a minha reputação. Os torcedores do Flamengo, que é defintante, marcando presença também. Vomão. Divisador aqui, para esse mês, olha. Maravilha, Mássor, que é o gol! Ficou o barulho disso, velho! 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 Pô, não agquezçou o barulho disso, velho! Pô, pô! Pô, pô, pô!!! Pô, pô, pô!!! Pô, pô! Pô, vamosluia! Brava pra caramba do Bruno Henrique que provocou a torcida O batapulho está agindo, canta, equipamento também, bel bel de torcidas aqui no Newton Santos Olha o clima da divisa que vem aqui todo mundo, torcedor do Flamengo como fã ali Embocação aqui na divisa das duas torcidas, esse é o clima de clássico do Rio aqui rapaziada Esse é o clima de clássico do Rio aqui rapaziada Embocação das duas torcidas aqui na divisa, aqui de a pé de cima na outra Embocação, menino de todo mundo aqui Embocação, menino de todo mundo aqui Embocação do Choro Rô também com o Flamengo em Feria Embocação do Choro Rô, ali com o Flamengo para o Flamengo Embocação do Flamengo, também com o Flamengo O Jô tá rodando uma ação de... Gente, olha... Pênus, né? Vamos ver se ela tá fazendo o gol, velho Perdeu o Pênus caramba, que isso Segura o tempo aqui para o Flamengo Também homem E aí, pega! E aí Aplausos Aplausos Porra Caralho Isso aqui é Botafogo Caralho Aplausos 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 Essa é o experimento do Clássico Esse é o clima do clássico. Nossa, que defesa ali! Que defesa! Nossa, olha o barulho disso aqui, velho! Caraca, um barulho aqui! Boca grande, um milhão, do Galizzo de Cidadão, do Brasileiro, do Paranel Reconor! Que o turma foi contido. Da Gerardo sem carir, ouro a péssaro! Vai falar do Lula! Olha aqui uma nova calça Pratel! O Flamengo subiu o ponto aqui, eu gosto de colocar o ponto aqui. Minhas torcinhas participando bastante do jogo. Nossa senhora, ia ser um golaço hein, ia ser um golaço A gente não grita, não grita A gente não perdeu, a gente não perdeu É, não, tipo, barulho, volta, foda-se A torcida agora vem a marcha A torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida Lema de pro Botafogo O povo leva pro Flamengo de frente, com a lança 1,ega de volta 1,ega de volta 3,as a torcida конечно Nossa que o povo perdeu O que competitive o bataca povo Nossa só só ferrou Complicando com a rod've Nossa Senhora! Mais um gol perdido! Uma coleção de gols que o Pernambuco é uma coisa que não vai ao clube. Um gol perdido! Um gol perdido! Tô tentando pegar... Mais, mais! Uma provocação fortíssima nas torcedas. Um gol perdido! Uma provocação fortíssima aqui! Com a provocação forte ali agora! A gente tem oficinas atrás de crise, a clima de classe de sinistro. Vamos lá da lenta, vamos lá da lenta. O clima é meio tão. Olha aí, polícia, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, polícia! Clima disso aqui, clima disso aqui, clima de classe, que é absurdo. O Rio de Janeiro, esse aqui é quase que a do Mar é a polícia. Troca do Matafogo e gritamos a Alec. Não temів coelé, hein? Climbe no Matafogo. O Flamengo tem. Se deteve no Matafogo, gritamos o Alec para o Flamengo. Gritos de OLEC, hein? Gritos de OLEC, hein? Gritos de OLEC, hein? Gritos de OLEC, hein? Chororô! É a cabeça da minha piroca! Hoje eu vou pedir pra você, torcedor do Botafogo, quer que eu grave o jogo quarta-feira, Palmeiras e Botafogo no Allianz. Pra você acompanhar o Botafogo, então se inscreva nesse botão de vermelho. Pra eu gravar esse jogo e pra você receber o vídeo, se inscreva que é de graça. Só se inscrever aqui embaixo, clique aqui. Você é torcedor do Botafogo, de graça, pra se inscrever pra fazer o jogo de quarta. Pra você ver o Botafogo, hein? Bora, bora, bora! Para, para! Colheada, abissura do Botafogo aqui! Colheada, abissura do Botafogo aqui! Colheada, abissura, quatro! Colheada, abissura, quatro! Pro Botafogo, quatro! Caramba, velho! Colocado, velho! Colocado aqui o que o 33 é esse, velho! Muito acertivo na próxima! Muito acertivo na próxima! Caramba, velho! Vai vir o jogo 4x1 com o Botafogo! Que é isso, velho! 4x1! O Botafogo fez 4x1 no Flamengo! Hororói, torceiro do Flamengo com o Botafogo, mesmo! É isso, velho! 4x1, e o Botafogo fez 4x1 no Flamengo! E o cara duplicou a situação ali, duplicou a briga ali na torcida do Flamengo, o bicho pegou, o bicho pegou ali, o bicho pegou ali, o bicho pegou ali, uma pena, uma pena, a peça da torcida estava bonita, uma pena, uma pena. Encima do Santos Bahia, a equipa está finalizando um boleada histórica, boleada histórica do Flamengo, histórica do Flamengo, o bicho pegou, o bicho pegou, o bicho pegou na torcida do Flamengo, a situação muito tensa ali na torcida do Flamengo, a situação é muito tensa ali, especulou, especulou legal ali, especulou de novo a situação, Essa é a torcida que demora ali, entrevendo a torcida do Flamengo, uma pena, uma pena isso aqui. Essas duas torcidas estavam tão bonitas, uma pena até acontecer isso aqui. Mais problemas lá, mais problemas, muita confusão ali na torcida também. O gás de pimenta aqui, o olho já arde aqui também, gás de pimenta chegando aqui também, onde é que eu tô. A torcida, eu tô vendo a cerveja na palestra, ela tá ganhando. 4x1 com o Flamengo, com o Flamengo, com a torcida Maestro. Aquele jeito, aquele jeito. Na saída massa, mais spray de pimenta aqui, nossa, véi. Spray de pimenta cantando na saída aqui, nossa, véi. Mais confusão no final, correria pra caramba aqui, o que a gente tá pegando, véi. Rapaz, torcendo, o Flamengo esperando pra sair ali, depois da confusão, torcida do Botafogo indo pro metrô aqui. Rapaz, que clima quente, véi. Vamos prezar sempre pela paz, rapaziada. Prezar isso, não é bacana quando tem confusão, aí vamos prezar pela paz sempre. Somos todos irmãos em Deus, aí vamos prezar pela paz, véi. Tirando o fogo, tirando o fogo. Viu o outro trem aqui, se ligou. Ei, o outro trem virou, virou a luz. Entrou aqui, virou loucura, se ligou. Viu a loucura, entrou aqui. Virou o estado, não tô certo, se metrou aqui. Torcendo aqui na Cinelândia, essas horas da noite que tem que ficar esperto, ainda bem que tem polícia ali, ó. Jantarzinho da noite aqui, rapaziada. Dois hamburguinhos, um molho. Isso aqui deu 40 reais, agradecer a Deus com a refeição. Então é isso, meu querido. Fique ligado no canal, porque veio uma maratona de jogos essa semana. Então já ative o sininho, ative a notificação aí pra ficar ligado. E inscreva-se no canal, fechou? Que Deus abençoe muito você e sua família. Um forte abraço e valeu!